Essa menina que faz live? Não sabia não. Ela é TikToker, né? Qual o nome desse jogo? Ela tá jogando Valorante. Ó, vamos gravar. Vamos, vamos... Vamos fazer uma livezinha. Vamos fazer uma livezinha. Ih! Ah, minha conta não tá verificada, não posso mandar mensagem. Manda aí pra mim, alguém? Olha aí, vou mandar um bagulho aqui pra ela, vamos ver. Como é o nome dela? Sofia Sofia Espanha. Ela é verificada, pô. Vou mandar sub, vou mandar sub. Mandei sub. Por que que tem casada, pô? Tô falando pra fazer live. Que isso? Na moral. Que isso? Nem mudando, Ruyter. Valeu, mano. Ai, morreu. Ruyter, valeu, mano. 50 sub-gifts. Quem ganhou? Ruyter, quer jogar com você? Ele joga Valorante? Entre aí, pô. Que elo cê tá? Que elo cê tá? Sei nem que é elo, pô. Tô dando... Que elo cê tá? Zero? Negativo? Sei nem que é elo. Ruyter, eu amo. Tô me carregando, mano. Sei nem que é elo, velho. Já vem com os papos de streamer. Pudeu. Que elo cê tá? 39. É número? Não? Ah não, é bronze esse bagulho? Platina. Eu sou platina. Sou platina. Vou jogar contra você. Cara, mas ela parecia ser boa, tá? Ali pelos movimentos. O problema é que tem uma galera que eu vou olhar pra ver se dá pra mandar sub pra eles. É uma galera que tem pouca gente assistindo. Só que eles... Vou entrar na live de um doidinho aqui, ó. O cara tem duas pessoas assistindo ele. 16 já é ótimo. Tem duas pessoas assistindo ele, coitado. Ele tá aqui, ó. Firme e forte, fazendo live. Mandei, mandei esse coitado sub, ó. A melhor coisa que... Hoje em dia é bom você utilizar 16 gigas, né? Ó, quem colou. Caralho, que isso? Colou. Que isso? Ué. Ué, que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Verão, você tá aqui, ó. Mano. Vou agradecer, valeu. Mano. Moleque. Deixa eu baixar o... Eu tô em choque, mano. Eu tô em choque demais. Vocês não tão entendendo, mano. Sério. Tá porra. É. Que fofinho. Que fofinho, cara. O Ruyter... Mano, a gente fez... A gente fez um TikTok pra... Pra contar dele, mano. Pra postar as coisas dele, velho. Ô, valeu geral aí, mano. Pra ter dado follow, dado sub. Tanto demais, rapaziada. Sério mesmo. É que você... Isso é nóis, mano. Obrigado de coração, mano. Humildade aí. Tamo junto, starzinho, underline 1, rapaziada. Fodendo, mano. Que que é isso, velho. Imagina eu apareço num corte, mano. O Ruyter fortalece demais, mano. É nóis demais, velho. Sério mesmo, rapaziada. Faz o R. Não sei nem como... Tamo junto. Trave ele pra sua casa, Ruyter. Eu ganhei subgrátis. Não, geral ganhou subgrátis, mano. Que isso. Vai aparecer, meu querido. Ô, tamo junto, mano. Sério. Tremendo, tio. Fofinho aí, viu? Demos pra pessoa certa, rapaziada. Cadê? Agora vamos mais um, vamos mais um. Ou não vamos, chat? Vamos mais um. Vou dar... Ó, mano. Tem uma meta aqui, ó. Ele tem uma meta de pegar... De pegar 5 sub. É a meta dele da semana. É ter 5 sub. Vamos bater a meta dele de meses. Vou mandar 50 sub, 50 sub. Mandei 50 sub pra ele. Não ganhou do console, não? Quem entrar não manda ainda nada, não. Olha pelo follow. Aí. Meu parceiro. Olha, rapaz. Caralho, que isso? A meta dele explodiu. Tô recebendo... Que isso, rapaziada? Tô recebendo uma gank aqui. 50 inscrição do grupo? Ah, mano. O cara deu 50 presente, mano. Que isso, rapaziada? Que isso? E aí, boy? Beleza? E aí, boy? Rapaz do céu. Eu tô chocado, mano. Ó, Miqueias, SCS, 007. 40 pessoas me assistindo pela primeira vez, rapaziada. Todo dia eu tô fazendo live, rapaziada. Não passa de dois spec, mano. Aí. Perseverança, rapaziada. Quem estiver assistindo o corte disso aí... Tô da Nixos, mano. Eu faço N. Aí. O cara fez a... Eu faço N também. Faz live todo dia. Duas pessoas assistem ele, entendeu? O F de Face. Quem quiser assistir ele aí, ó. O L de Face. O L de Face. O L de Face. CS, 007. 40 pessoas me assistindo pela primeira vez, rapaziada. Viu? Perseverança. E depois de dar a volta do meu... Da minha stream, mano. Tô é louco. Valeu pelo ganho aqui aí, mano. Tamo junto. Hoje vai ser só noite de gameplay, rapaziada. Virar noite. Que fofo. Salve. Valeu pelo follow aí, galera. Tá passando muito rápido aqui na minha tela que eu não consigo ler, entendeu? Mas, ó. Vou ver se eu consigo ler aqui, ó. Lucas, muito obrigado. Ced, muito obrigado. Caraca, tô ficando fofo. Famoso, hein? Cervei ganho aqui, mano. Não tenho moderado. Esse cara é corintiano, loud. Ah, é, mano? Sei, rapaz. Maneiro, maneiro, né? É muito bom fazer isso, né, rapaziada? Fala que dinheiro não traz felicidade, porra. Mais um? Mais um vocês, pô. Já foi mil e quinhentos. Já foi mil e quinhentos. Tá bom, vou achar mais um. Vou achar mais um. Porque vocês querem. Abri a live do cara. O cara tá lendo a bíblia, pô. E a foto de perfil dele sou eu. Volta o teu pix. Eu sou a foto de perfil dele. Ele não sabe quem é Rui. Opa. Nossa, tá lotando o espectador. Porra, pediu o pix pro cara. O cara não mandou o pix? Ator. Ator da Globo. Vocês acham? Ah, eu caí. Eu aceitei. Aceitei. Mas não é todo mundo que tem aberto a inscrição, né? Isso que é foda. Isso que eu falei. Manda aqui pra mais uma. Manda mais uma. Uma mina. Vocês pediram, né? Pra mandar pra uma mina. Eu acho que... Manda mensagem ainda ou não, prova. No... 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 Tô com vontade. Saudável. Eu acho que saúde, ó. Que isso? 50 subs. O que tá acontecendo? Nossa, eu vou ter que trocar o... Eu vou ter que trocar... Peraí, deixa eu trocar meu... Meu coisa. Tá passeada? Eu tô sem maquiagem. Por que essas coisas acontecem quando eu tô feia? Aí. Sub igual o nome do rosto. Quem recebeu, suba e pode colher. Que tipo de coisa acontece quando eu tô feia? Ah, não, cara. Para. Tadinha. Tadinha. Rapaziada, podemos escolher 50 nomes. Não, muito... Eu tô sem palavras. Escreve... Mau, mau... Na... Testa. Eu não posso mandar porque eu tenho que seguir. Não posso nada. Fala, mau, mau na testa. Vai, fala, mau, mau na testa. Não, faço questão que não precisa o quê? Vou escrever assim. Tô brincando, gente. Não, não, não. Não é pra escrever nada, não. Não, não dá pra escrever nada, não. Fala que não precisa. Ah... Ai, vocês tão fodando já. Mau, mau? Gente, mas o que é mau, mau? Mau, calma aí. O que é mau, mau? É o carro-chefe, porra. O que é mau, mau? Não, não precisa, não. Gente, muito obrigada a todo mundo que... Eu não sei se eu soube que estão rodando ainda, mas... Não precisa. Muito obrigada. Precisa. Eu que mandei. Ah, gente. Mau, mau, carro-chefe. Não precisa, é o que mandei. Ficar muito triste com vocês. Não, eu falei que não precisa. Aí, mau, mauzinho. Vocês não vão nem dizer que eu acabei de fazer isso. Vai ficar chave. Bom, se ela quer escrever. Falei que não precisa. Agora ela quer escrever também. Aí, mau, mau. Aí, mau, mau. Homenagem pra você, hein. Mas ela é tão meiguinha, né? É, tadinha. Meguinha. Maneiro, né? Fazer assim. Foram-se embora 2.500 reais, rapaziada. Aí. Ele tem bigode. Então ele merece. Vai ganhar 50 sub. Mandei 50 sub. Tá dando outra. Aí. 50 sub. Tem bigode, ganhou sub. Aí. Oh, oh. Alerta por sub normal. Alerta por sub normal. Vai. Que isso? Oh, oh. Alerta por sub normal. Meu Deus. Alerta por sub normal. Meu Deus. Que isso? Oh, oh. Alerta por sub normal. Alerta por sub normal. Meu Deus. Deu pau, viado. Ah, no 5. Oh, oh. Alerta por sub normal. Alerta por sub normal. Reuter Pobel presenteou o SH4. Acabou e com o sub Z. Reuter Pobel Gifter atira um súbito SH4. Bom dia, Pontinho. Oh, oh. Alerta por sub normal. Meu Deus. Alerta por sub normal. Explodiu o computador do amigo. Reuter Pobel. Meu Deus. Obrigado, cara. Caralho. Alerta por sub normal. Que essa porra fala de notificação? Alerta por sub normal. Quando ele fazer o R. Vai ter live de 24 horas agora, né? Alerta por sub normal. É de um carro para o outro. Alerta por sub normal. Mãe...